o pessoal mais uma vez aí muito obrigado a todos pela participação dessa mais uma aula tutorial né falando aí sobre binance né é a baile né é onde pessoal vem fazendo seus investimentos em compras e vendas de moeda esse vídeo aqui é só para nós falar uma coisa uma confirmação de um vídeo que eu fiz anteriormente né e falei para vocês que eu ia mostrar que realmente o resultado foi correto vou mostrar para vocês galera que eu fiz isso né o saque na binance e o saque voltou o meu banco voltou a minha conta pessoal né e da onde meu dinheiro saiu a baile da binance voltou para fazer minha conta novamente isso é uma confirmação viva hoje porque graças a deus eu não acreditava e seria possível hoje eu sei fazer acredito ensino vocês agora mandar vocês entrar na baile comprar moeda tortela e comprar e vender e vender isso não faz porque cada um de nós temos que pegar a sua experiência pelo convívio de tempo fazer pesquisa que moeda está comprando como é que está a evolução dela dos gráficos dela né sobre saída dela e sei cada pessoa é cada caso né pessoal voltando aqui atrás agora né então vocês podem observar aqui né vou aqui na na baile aqui é só cá só aqui ó o que na baile eu tinha feito galera é mais cedo um pouquinho é uma compra né na trust vale um valor de uns 35 dólar mais ou menos um valor sendo os 200 reais em dinheiro cash uma moeda nova hoje que eu usei eu comprei o bnb eu mandei e mandei para a trust vale da trust vale fiz a compra aqui no cash aí eu já sou no gráfico aqui ó da moeda shiba né a moeda que eu tô de olho nela que é o meme né do do é o meme do do de com então deixa eu ver se eu volto aqui mas na carteira na carteira aqui ó a carteira esse pontinho aqui ele é preto aqui a ver se a internet ajuda também né a minha carteira que dá para vocês observar aí eu tô aqui ó o 19 dólar 91 centavos eu tinha que como brl que a moeda é fiat nosso aqui do brasil eu tinha aqui quinhentos e poucos quinhentos e quatro quinhentos e cinco dólares quinhentos e cinco reais né eu fiz um saco de duzentos reais normalmente eu falei para a galera em dinheiro né eu vou mostrar para você na minha conta e mandei duzentos reais para trust vale transformado em bnd para dinheiro cash é uma moeda uma coisa nova que eu tô fazendo investimento esse valor aqui eu vou tá fazendo investimento amanhã ou depois da manhã e vou tá fazendo vídeo ensinando vocês né como vocês podem fazer os três e não só os três de de compra como faz uns três para você ver com as moedas com a moeda que pode trocar nem qual qual nem qual né que muita gente não sabe isso muito YouTube ensina mas não ensina no linguajar que vocês quer ver esse lugar já bem pirotesco que eu acredito que vocês vai estar acompanhando então aqui agora o que nós tinha que ver que já viu eu vou voltar aqui né e vamos voltar aqui agora e a conta minha aqui no se cobre aqui ó eu tô aqui na conta minha do se cobre aqui um banco né na minha cidade tá tanto 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 PIX né seja bem-vindo Josué então aqui agora eu vou ver extrato extrato aqui ó e vocês podem observar galera vocês podem observar aqui ó e aqui ó bem aqui galera o saldo dia meu era 773 né só do dia aqui ó e o PIX que eu recebi né da Binance foi isso aqui ó de 200 reais o que é onde vocês podem estar voltando no vídeo agora novamente e vendo novamente com esse efeito tão fácil que é aí ó tá bem visível aí acesso né soluções pagamento essa escola mais tal esquerda tá tratando coisa que é onde eu moro aqui né esse 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 PIX aqui você faz um PIX lá para Binance essa mesma empresa que recebe né acesso soluções pagamento SA fronteiras LTDA essa aqui é a empresa que representa representa Binance no Brasil é que vai receber o dinheiro seus por vocês ter virar em BR é para vocês comprar as criptomoedas suas do mesmo jeito que ela recebe ela manda de volta para você receber 200 no momento aprovado aí ó tá comprovado o pessoal mas era só isso mesmo que eu queria mostrar para vocês né só para ter uma confirmação que eu sair sim né é uma confirmação bem correta galera porque tem pessoas que acha assim Josué mas como é que eu faço como é que eu faço para mim receber meu dinheiro eu no começo eu achava que isso era uma coisa impossível impossível e hoje eu acho muito fácil o que eu acho impossível aqui é é você acertar na moeda que você realmente tá dando dinheiro que muitas vezes tem passa muito rápido galera se você tiver dinheiro você consegue ganhar dinheiro nas compras de equipe moeda porque elas são muito volátil a memória tá ali de 10 centavos quando você dá uma volta e volta ela tá lá de 30 centavos aí você acha que deve comprar de 30 ela cai lá para 25 muitas vezes não deixou de comprar de 30 vai 25 ela volta 40 então é uma coisa que não tô indicando ninguém para comprar eu só tô falando a verdade quando for comprar faz compra segura mas compra segura porque pesquisa a primeira moeda que vocês querem comprar né não vai comprando a uma moeda de qualquer tipo pesquisa porque se vocês não pesquisar você já tá comprando uma moeda e ver dela tá subindo ela tá descendo eu vou dar só um exemplo vocês aqui como é que vocês olha sim só mais ou menos uma comparação vamos ver aqui me gráfico aqui né se sai aqui graça mais tá olhando só vocês eu vou tentar uma comparação aqui ó mais ou menos eu vou ver aqui o que é que sai graça que gráfico aqui a internet é um pouco ruim galera é uma trade que eu quero que ele gráfico eu quero ver gráfico galera e aí chegou no gráfico aqui galera vocês podem observar aqui vou pegar essa moeda aqui é uma moeda que eu acho que eu deixei de ganhar agora 49 mil reais essa aqui ó é mais ou menos essa não dá 49 não mas dá uns 50 mil aqui ó aqui né estão aqui o que que não porque aqui o nome dela que é axion infinitif infinit né no caso aqui no jeito do ler né que vocês podem observar aqui galera deixa o gráfico abrir aqui esse homem não abre não é assim não consigo abrir não internet tá ruim vamos tentar outro graça de outra moeda aqui e vamos tentar o bitcoin de conta para dar por comparação com esse gráfico se não abrir vai ficar no próximo vídeo tá mostrando para vocês aí e não há também não sei o que tá acontecendo com esses gráficos não sei se a internet aqui que tá péssima demais a ada e ela também é uma moeda excelente também vocês pode tá comprando que abriu não galera aí ó o pessoal já que deu errado né no século é para vocês verem aqui vou tá fazendo esse vídeo o próximo vídeo né eu vou tá mostra pra vocês essas funções aqui ó h significa horas né a hora que o gráfico tá um dia é durante o dia do dia um s é uma semana para trás o m significa um mês para trás vai ver o gráfico de um mês e uma significa de um ano para trás como tava evolução da moeda aí vai ter como vocês tá acompanhando eu mostro para vocês aqui agora mas infelizmente a internet não tá ajudando vai ficar próximo vídeo né e penso você ver que gostou desse tutorial que deixa seus likes aí né faz seus comentários e o mais estamos aí sou novo como trade gente mas tô tentando aprender a gente só aprende mesmo é fazendo a gente não aprende nada sem tentar então fica um abraço para todos até o próximo vídeo Deus quiser sabendo a coisa não tô aconselhando ninguém a fazer grandes compra ou pequenas compra passa conhecer primeiro o mercado para depois vocês entrar né o mercado é volátil e ele é sustentável principalmente a binância é uma das mais confiáveis que tem né você tem que ter um cuidado muito especial tem gente virando com poucos dinheiro milhões rica não dá uma coisa muito rápida mas é uma coisa é como é como o sol nasce para todos né né numa sombra é para poucos então se a gente não risca não pedisse que a gente tem que saber o que faz o que eu puder fazer para ajudar e auxiliar dessa forma aí deixando vocês um pé firme seguro né do que tá se fazendo aí então mais um abraço até o próximo vídeo Deus quiser até o próximo tutorial falando sobre binância três compras de criptomoeda falou então fiquem com Deus tchau